Em tempos de crise, comprar presentes tem sido uma tarefa difícil. Mas não é o caso de Ana Carolina, que está aproveitando os descontos do Liquida Sergipe para presentear os entes queridos neste Natal. Tem muitas lojas com desconto ótimo e uma prova dessa satisfação é que eu vim no primeiro dia da feira e estou retornando hoje para complementar as compras de final de ano. O evento reúne 47 expositores de vários segmentos. A proposta é agitar o comércio, beneficiando tanto os lojistas e artesãos como também a população. O objetivo é fomentar o comércio nessa época, que estamos em um momento crítico na economia e para ajudar os expositores, os lojistas a liquidar produtos e também para os clientes, que é uma oportunidade de compra agora no final de ano, para quem vai presentear, amigo secreto. Para os expositores, iniciativas como esta ajudam não só nas vendas, como dão visibilidade aos produtos e marcas, um meio de se aproximarem do público, podendo até, quem sabe, conquistar e fidelizar clientes. Para mim já é a terceira edição com muito sucesso, tem surtido muito efeito para a minha marca, para os meus trabalhos que eu venho trazendo almofadas, puffs e não só eu como o nosso grupo. Nós estamos na era das lembrancinhas, não dá poder aquisitivo de hoje em dia, não dá para você comprar nada tão caro, mesmo porque você quer presentear muitas pessoas, então você olha alguma coisa e lembra de alguém. E assim, a gente sempre está aplicando valores acessíveis, que todo mundo tenha condições, que não deixe ninguém sem aquela lembrança em especial. A gente começou agora a loja em 2017, é uma loja virtual, então é um evento bem interessante para estar em contato com o público, divulgar nossas marcas, as marcas que a gente trabalha. O que mais chamou a atenção na aposentada Isabel Cristina, foi a variedade de produtos em liquidação no evento. Estou gostando muito, tem muita variedade de produtos, não fica só restrito ao ambiente de shopping, então você vê várias coisas interessantes para dar um presente nesses dias de Natal.